O Compre Mais Avento prepara ofertas imperdíveis, ofertas pra você, cliente encher o seu carrinho nesse final de semana recheado de ofertas, são mais de 80 produtos, veja só! Energético Pet Furioso 2 litros, somente R$ 5,91, realmente tá muito, muito barato! Refrigerante Pet Pepsi 2 litros, de R$ 6,29 pro cliente cadastrado no clube, fica somente R$ 5,99. Cerveja Lata Belco 350 ml, de R$ 1,99, pro cliente cadastrado em nosso site, que está aparecendo na tela, fica somente R$ 1,79. Café Pó Bom Jesus 500 gramas, de R$ 13,49, pro cliente cadastrado no clube, fica somente R$ 11,79. Pra fazer aquela sobremesa, creme de leite Terra Viva 200 gramas, de R$ 2,79, pro cliente cadastrado fica muito barato, veja só! Somente R$ 2,19. Ovos Cartela Dúzia Branco, de R$ 7,99, por apenas R$ 6,29 no clube, e temos excelentes ofertas no nosso açougue. Paleta Opernil Suíno Resfriado com Pele, somente R$ 10,79 o quilo no clube de clientes. Linguiça Toscana Ceara, somente R$ 14,99 o quilo no clube de clientes. Filé Bovino Duplo, com fraldinha, com osso, de R$ 27,99, pro cliente cadastrado no clube, fica somente R$ 26,99 o quilo. E pra finalizar, frango a passarinho Ceara, 1 quilo de R$ 10,39, pro cliente cadastrado, fica somente R$ 8,99. Faço convite pra você, cliente, vem aproveitar todo o frescor, a qualidade, a procedência das nossas carnes. Vem no Compre Mais da Bento, encher o seu carrinho com muita, muita economia, na loja mais barata da cidade-região. Temos a maior variedade de produtos da cidade-região, temos um estacionamento amplo, coberto, se chover, não tem problema. Quer na economia? Quer qualidade, preço baixo, a loja ideal pra você, cliente, fazer as suas compras aqui no Compre Mais da Bento.